A transmissão de hoje, Bom Dia Mundo, terça-feira, 24 de setembro de 2019. A primavera chegou nesta segunda-feira, 23 de setembro, e a temperatura para hoje, em Vespasiano, região metropolitana de Belo Horizonte, vai oscilar entre 14 e 28 graus. O Sol nasceu às 5 horas e 42 minutos e vai se pôr às 17 horas e 52 minutos. Durante todo o dia, o céu fica parcialmente nublado, mas não há previsão de chuva. A primavera só dá lugar ao verão a partir da 1 hora e 19 minutos do dia 22 de dezembro, e a Lua segue linguante até o dia 28 de setembro. Começa hoje, no Cine Humberto Mauro, a mostra dedicada ao cineasta Brian de Palma. Hoje, às 16 horas, tem Olá no Mãe, de 1970. Às 18 horas, tem As Irmãs Diabólicas, de 1973. E às 20 horas, tem O Fantasma do Pacífico, de 1974. As entradas são gratuitas e os endereços devem ser retirados uma hora antes de cada sessão. O Cine Humberto Mauro fica na Avenida Afonso Pena, 1537, centro de BH. Por enquanto é só. Bom dia, mundo! Música